As paredes da Arena MRV começaram a subir e alguns espaços já estão tomando forma. Hoje vamos falar sobre isso aqui, a alvenaria da Casa do Galo. Vem comigo, eu sou a Isadora Gontijo e esse é o canal oficial da Arena MRV. Estamos aqui com a Indira, que é assistente técnica da Racional Engenharia. Tudo bem, Indira? Tudo ótimo! Conta pra gente, como está o andamento do trabalho de alvenaria da Arena MRV? Então, nós estamos na fase inicial de implantação da alvenaria. Estamos fazendo marcação e elevação dessas alvenarias. Em alguns pontos já fizemos até o encunhamento das mesmas e ela vai avançando aos poucos por cada pavimento. Essas paredes em construção que podemos ver aqui nesse setor, são de qual estrutura da Arena MRV? Aqui podemos ver um depósito e logo um pouco mais na frente nós temos um acesso que vai dar as arquibancadas nos pisos superiores. Há uma diferença entre os blocos de concreto, não é mesmo? Explica pra gente qual é essa diferença. Então, existem dois tipos de blocos de concreto. Esse aqui é um bloco estrutural, ele é extremamente pesado. Mas ele tem função de suportar todas as cargas estruturais. E temos o bloco de concreto celular, que ele é pra vedação. Olha como ele é leve. Levíssimo, né? Esse bloco, ele é extremamente leve, pois ele é poroso, porque ele é utilizado pra vedações. Então, ele tem uma excelente vedação termoacústica, que é pra vedar justamente a temperatura e o som que o estádio vai emitir, tanto das paredes internas também. Ele é um bloco que é considerado um bloco verde, pois ele é altamente sustentável. Muito obrigada, Indira, por esclarecer todas as nossas dúvidas. Imagina! Em breve, aqui no nosso canal, vamos detalhar como será a construção das unidades que fazem parte da Arena MRV. Ative as notificações e fique por dentro de tudo. Essas paredes pintadas fazem parte dos testes para saber qual tinta dará cor à casa do galo. Tudo testado com muito cuidado para chegarmos à melhor textura e qualidade para a Arena MRV. Ative as notificações e fique por dentro de tudo.